Bem-vindos ao Sete da Galeria A garagem da Vic Galera, eu adoro garagens Um guarda-chuva inspirado no jogo de Twister Eu tenho certeza de que a Vic tem isso aqui em casa pra manter a forma Jogando vôlei Aí você amarra assim E é uma moda nova Mecânica, levamos roupa Turbo, não tocar Rastros E a minha favorita, a moto da Vic Ah, desculpa, esse aqui é o quarto do Max Oi amigos, eu sou o Max E esse é o meu quarto de jogos Já ficou claro que a paixão do Max São os carros Obrigado, muito obrigado Ah, e também quero agradecer muito ao Iker Iker, Iker, obrigado por perder O abajur É uma lata de óleo A casa do Max Jardim Cinza, cinza, vermelho, azul escuro e roxo, cores um pouco, um pouco frias Tcharam Essa é a minha parte preferida da casa Aqui estão os troféus e aqui o quadro com o escudo da equipe do Max Que flores lindas, eu adoro Pra que serve isso? Parece um telefone, mas faz tempo que eu não vejo um desses lá em casa Desculpa, senhor DJ Esse aqui é o quarto dos pais do Max